O Rarsoft já está de volta e para ficar ligado do que está acontecendo no mundo dos games e da tecnologia, acesse o nosso blog rarsoft.tv.com.br, mantenha-se informado, deixe o seu comentário e compartilhe a informação com os nossos amigos, beleza? Com todo mundo aí que curte o Rarsoft, e aí o Anderson vai ler, o Ayrton, o Ciro, né? E eu também, a gente vai compartilhar, beleza? E agora é com o Anderson, um game, Anderson. Ayrton, a gente vai apresentar aí o Sou Man e Me. Confira aí! Acompanhe Filo e os seus clones em uma aventura divertida e desafiadora. Sou Man e Me é um jogo que mistura elementos de puzzle e plataforma, desafiando o jogador a usar vários personagens ao mesmo tempo, com o intuito de atravessar obstáculos e prosseguir sua jornada. O enredo gira em torno de Filo, uma estranha criatura verde que acorda repentinamente em uma floresta e descobre da maneira mais estranha possível que ele precisa salvar o mundo de uma ameaça misteriosa. Para isto, o mascote vai contar com uma série de clones seus que aguardam adormecidos em várias regiões de um mundo fantástico. Sua missão é encontrar tais réplicas, despertá-las e utilizá-las a seu favor para resolver quebra-cabeças variados que serão encontrados ao longo das fases. Cada irmão de Filo tem o poder de se transformar em uma pequena plataforma, ajudando o herói a alcançar locais mais altos do cenário. Os controles de Sou Man e Me são bastante simples. Basta usar as teclas direcionais para movimentar o personagem, barra de espaço para saltar, tab para acessar o menu e botão D para transformar um clone em pedra. Em certas ocasiões, você também precisará juntar todas as réplicas de Filo para transformá-las em uma espécie de dinossauro gigante, que possui maior força física e pode quebrar algumas paredes de concreto. Por fim, vale observar que você pode personalizar seus filos através de roupas que poderão ser coletadas em áreas secretas das fases visitadas. Essa customização poderá ser feita através do menu principal, janela pela qual você também pode conferir os artefatos especiais coletados e retornar para alguma parte anterior do mapa explorado. Desenvolvido pelo mesmo estúdio responsável pelo famoso Ares Extinction Agenda, Sou Man e Me é um jogo que chama a atenção de imediato por causa de seus gráficos atraentes e coloridíssimos. O estilo visual do título é agradável, sobretudo para crianças, que com certeza ficarão vidradas nos pequenos detalhes dos cenários fantasiosos e bucólicos. As animações também são muito bonitas e fluídas. A mecânica do jogo não fica para trás. Com controles simples e uma premissa divertida, a jogabilidade de Sou Man e Me é um tanto desafiadora e conseguirá manter você ocupado durante um bom tempo. O grau de dificuldade dos puzzles enfrentados é bem justo e balanceado. Você dificilmente ficará preso em uma fase sem saber o que fazer, mas precisará raciocinar bastante até encontrar a solução para certo entrave. A possibilidade de personalizar seus personagens torna o game ainda mais divertido e fofinho. A missão de colecionar todas as roupas disponíveis no jogo acaba virando uma motivação extra para explorar o cenário em busca de segredos, algo que aumenta o fator replay do título. Legal, Anderson! E para conhecer mais sobre a turma do Hardsoft, acesse o hstv.com.br, lá no link apresentadores, você vai encontrar o que cada um de nós aqui gosta, suas preferências, a formação, o que já fez na vida, curiosidades. Então, se quiser conferir, está lá disponível. Beleza? E agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco no Hardsoft tem o professor Ciro com muita informação para você. E agora a gente vai para um breve intervalo,